E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hein? Vejam famosos que assumiram romances gays e impressionou muitos fãs. Por exemplo, Carol Duarte foi a mais recente e famosa a assumir o romance. Ela foi homenageada pela namorada Aline Klein. Com a publicação no Instagram, Carol e Aline moram em São Paulo e postam várias fotos juntas nas redes sociais. As informações são do UOL. Além das duas, vamos ver outros famosos que já assumiram seus romances publicamente e vivem apaixonadas. Por exemplo, a apresentadora que assumiu publicamente o namoro com a jornalista Priscila cinco meses após se separar de Matheus Braga, com quem teve um filho chamado Gabriel. Essa apresentadora se chama Fernanda Gentil. Outra muito famosa é Daniela Mercury. Onde a cantora, que está casada com a jornalista Malu há quatro anos, Daniela chegou a confessar durante uma entrevista que não gosta de rótulos. Já outra muito famosa é Ana Carolina, aquela cantora da voz grossa e marcante. Ana Carolina e Letícia Lima estão juntas há três anos, mas só começaram a falar mais abertamente sobre o romance neste ano. Ana Carolina também revelou que está noiva e que pretende ter filhos. Outra famosíssima que causou muita polêmica é Monique Evans e Cacau Inerck. A apresentadora e a DJ se conheceram pelas redes sociais e estão juntas há mais de dois anos. Na época em que elas se apaixonaram, Monique estava com depressão e que precisava de uma amiga para praticar exercícios. Já outra muito famosa e não menos importante é Maria Gadu e Lua Leissa. Onde a cantora e a pernambucana estão juntas desde 2012 e se casaram em uma cerimônia intimista em junho deste ano em São Paulo. Outra que causou grande bombardeio de polêmica é Bruna Linsenmeyer e Priscila Wiesmann. As duas começaram a namorar no final do ano passado e já foram flagradas juntas algumas vezes aos beijos na praia. A atriz revelou durante a entrevista que ignora comentários homofóbicos. Olha aí galerinha, que informação importante para vocês. Se você curte ficar bem atualizado com o nosso canal, não se esqueça de se inscrever agora mesmo e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no nosso canal. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Mas antes disso, deixe o seu like, ele ajuda bastante a gente aqui. E aproveite e deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!